E aí eu falei assim, cara, vou cortar a barba, porque eu comecei a crescer a barba, tive barba desde muito novo, sei lá, quando eu tinha, acho que 14 anos, já tinha uma barba que falava, caralho, esse maluco tem 20 anos. E aí eu deixei crescer faz uns dois anos que eu mantive assim, falei, não vou cortar, só vou dar uma ajustada. E aí, esses dias eu falei pra ela, falei assim, pô, agora que eu tô ficando mais velho, vai subindo, né, a barba, vai começando a pegar mais pra... Vai limpar a casa, hein. Vai pegar no olho, eu falei assim, pô, vou resetar a barba. Vou passar, porque senão adianta você deixar aqui, deixar aqui crescer, e aqui já tá grande, vai ficar um escroto. Então eu falei assim, vou tirar tudo, vou resetar e começar. Ela falou assim, por que você não pinta a sua barba? Falei, mano, que ideia é essa? Ela, não, pô, ia ficar legal, sei lá, um azul. De onde você tirou isso, mano? É porque quando a gente se conheceu, eu tinha uma mecha colorida, porque ainda não tinha coragem de pintar o cabelo todo, eu só pinto uma mecha. E desde então eu sempre gostei de cabelo colorido, só não tinha mais coragem de pintar o meu. Aí ela foi fazer arte na minha barba. Vocês entenderam, né? Aí ela usou o namorado, né, de cobaia. Tá certo. Não, você tá certinho? Sim. É errado, você não tá. E aí, beleza, pintei, pintei a barba semana passada com um amigo nosso, o Fê. E ele é cabeleireiro, assim, há 10 anos, parou agora. Mas ele trabalhou muito tempo, especializado em pintar cabelos de colorido. Com várias influenciadoras, famosinhas, né? E vamos combinar, né? Hoje em dia, blogueiro que é blogueiro tem que ter alguma coisa colorida na cara, na cabeça. Tem que chamar a atenção. Tem que chamar a atenção. E aí eu falei, Fê, pinta pra mim? Ele pinta. Eu fui lá, o cara pintou e tal, só que ficou azul meio esverdeado, assim. Aí eu falei, pô... Ficou tio. É, ficou tio. Não ficou... Ficou tio. Aí eu fui pra viagem, semana passada fazer o casamento, aí voltei essa semana e... Acho que foi o quê? Ontem, amor. É, anteontem a gente repintou. E aí o processo é... Pô, é triste, velho. Porque tem que passar água oxigenada, e tem pó descolorante, e arde pra caralho. Mas tipo assim... Mas não perdeu porque eu errei na hora. Literalmente foi cobaia. Exatamente. E aí saiu esse azulão, que eu achei que ficou melhor que o do Fê. Que é profissional há 10 anos. Ela tá bonitão, esse é louco, tá bom. Aí, desculpa, Fê. Valeu aí, Fê, mas... Tem que puxar o saco da namorada. Tá certo, tá certo. Mas foi só por causa disso mesmo. Porque você, ao invés de te arrancar e dar o reset, fez de pintar. Foi só por isso. Aí eu resolvi fazer a loucura. Falei, ah, foda-se, já vou tirar mesmo. Aí gostei. Mano, eu sou doido pra platinar meu cabelo, velho. Ó, pode me chamar. Olha aí, ó. Só cuidado, eu cago com isso. Não sei se eu tenho coragem. Não sei se eu tenho coragem, mano. De platinar o cabelo. Não sei se eu tenho coragem. Ah, se der errado, é só raspar. Deixar aquele ser de novo. Mano, eu vou ficar horrível esse cabelo raspado. Você viu o tamanho da minha orelha? Não, não é grande. Minha orelha é muito grande. Normal. Normal. Não é normal a minha orelha. Digita aí no chat, galera. Fio orelhudo ou não? Minha orelha não é grande não, Luciano? Enquete, enquete. Minha orelha é grandona, mano. Lógico que é. Vou ficar feão, cara. Eu uso o bonel. O bonel da Brasil Box. É, tá certo. .us. Não é .com, .us. .us, é .us, por favor. Por favor. E foi isso. .us. . Obrigado.